Quem Quer Dinheiro Quem Quer Dinheiro Quem Quer Dinheiro Um Saco De Dinheiro Deixa Eu Dizer Hoje Em Dia É Embaçado Meu Amor O Mundo Tá Louco Meu Amor Tô Só Pensando No Teu Lado E Tem Gente No Veneno Sou Da Igreja A Benção Então Fala Aí Pra Nós Que Benefício Tem Pra Deus Hoje Em Dia É Embaçado Meu Amor O Mundo Tá Louco Meu Amor Tô Só Pensando No Teu Lado E Tem Gente No Veneno Sou Da Igreja A Benção Deus Me Deu Então Fala Aí Pra Nós Que Benefício Tem Pra Deus Quem Quer Dinheiro Te Dá Dinheiro Aí Um Saco De Dinheiro Já Te Deixa Feliz Você Sim Quem Quer Dinheiro Te Dá Dinheiro Aí Um Saco De Dinheiro Já Te Dê Quer Juntar Tesouro Agindo Como Tolo A Vida Aqui Tentando Só Mais Um Ganancioso Quer Juntar Tesouro Agindo Como Tolo A Vida Aqui Tentando Só Mais Um Ganancioso Igreja, Família Pastor, Aliado Os Quente Presente Jesus Tô Com Você Igreja Família Pastor Aliado Os Quente Presente Jesus Vambora Quem Quer Dinheiro Desda Dinheiro Aí Um Saco De Dinheiro Já Te Deixa Feliz Você Sim Quem Quer Dinheiro Desda Dinheiro Aí Bora Família Hoje Em Dia É Embaçado Meu Amor Mundo Não Tá Louco Meu Amor Tô Só Pensando No Teu Lado E Tem Gente No Veneno Então Fala Aí Pra Mim Que Benefício Tem Pra Deus Vamos Bora Quer Juntar Tesouro Agindo Como Tolo A Vida Projetando Só Mais Um Ganancioso Quer Juntar Tesouro Agindo Como Tolo A Vida Aqui Tentando Só Mais Um Ganancioso Igreja, Família Pastor, Aliado Os Quente Presente Jesus Tô Com Você Família Pastor, Aliado Os Quente Presente Jesus Vambora Quem Quer Dinheiro Desda Dinheiro Aí Um Saco De Dinheiro Já Te Deixa Feliz Você Diz Quem Quer Dinheiro Desda Dinheiro Aí Desda Dinheiro Aí Palavra De Deus Mateus Capítulo 6 Versículo 24 Ninguém Pode Servir As Dois Senhores Pois Odiará Um E Amará O Outro Ou E Dedicará Um E Desprezará O Outro Vocês Não Podem Servir A Deus E Ao Dinheiro Mateus Capítulo 6 Versículo 21 Pois Onde Estiver O Seu Tesouro Aí Também Estará O Teu Coração Primeiro Timóteo Capítulo 6 Versículo 10 Pois O Amor Ao Dinheiro É Raiz De Todos Os Males Palavra De Deus Palavra De Deus Familiar Pra mim e pra tua vida Deus Falou Tá Falado